Olá estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy, o seu coach de estudos. E no último vídeo você aprendeu que a melhor forma de revisar, a melhor forma de fazer uma revisão é a espaçada, a revisão espaçada. E que você precisa fazer essa revisão espaçada de uma forma ativa, que é um tópico do próximo vídeo. O vídeo de hoje tem dois objetivos principais. Um, que você entenda o mecanismo da curva do esquecimento e você vai sair dessa aula sabendo como aplicar esse mecanismo da curva do esquecimento no seu estudo, no seu aprendizado. Belezinha? Estudante, deixa eu te falar uma coisa. Toda quinta-feira está saindo lá na Academia do Autodidata um novo vídeo do curso de Prática Deliberada. Serão oito vídeos explicando como aplicar a Prática Deliberada nos seus estudos. Beleza? Na próxima semana, toda quinta e todo sábado, vão sair os vídeos do curso de Prática Deliberada e do curso de Memorização 1.0, ou 1.0.1. E na próxima semana, vão sair três vídeos semanais, que é o curso de Prática Deliberada, o curso de Memorização e o curso de Concentração. Beleza? Então, só para você saber que na área de membros aqui da Academia do Autodidatas, você vai ter vários cursos, uma Netflix de cursos para melhorar as suas ferramentas mentais, para treinar essas estratégias e fazer com que você seja um super estudante, um estudante de alta performance, digamos assim. Ok? Então, o link está aí na descrição para você olhar, para você conhecer e ver se é a solução que você está precisando nesse momento. Curva do Esquecimento, imagine que existisse uma forma de garantir que quando você saísse de uma aula, iria se lembrar de todo o conteúdo estudado lá, para o resto da vida. Se isso acontecesse, pensa só, você não teria que se preocupar com o dia da avaliação, porque sejam provas, certificações, apresentações, no dia que acontecesse essa coisa, você ia se lembrar. Nada de ficar perdido durante a apresentação, nada de esquecer uma palavra, isso seria muito foda, concorda? Seria bom demais você não ter que se preocupar em lembrar daquele conteúdo, lembrar de pagar a conta, lembrar de falar tal coisa, lembrar, entendeu? Mas tem um problema nessa ideia. Qual que é esse problema? Na verdade, tem alguns problemas nessa ideia de memória fotográfica, super memória. O primeiro problema que eu consigo pensar é que a gente não consegue controlar o que será armazenado, memorizado pelo simples fato de desejar memorizar. Então, aquela coisa de, ah, algo aconteceu, eu quero lembrar, então eu vou lá e falo, lembrar de X, e aí seu cérebro, pá, lembrei. Não funciona assim. Algumas vezes até chega a acontecer, e na maioria desses casos, foi pela enorme carga emocional linkada a essa memória. E aqui vale eu sair do roteiro e te falar de uma coisa interessante, tem um livro chamado O Duelo dos Neurocirurgiões. Nesse livro, o autor, ele fala um pouco sobre os neurônios. E uma ideia legal dos neurônios é que eles, são várias criaturinhas que estão ligadas aos outros pelas perninhas delas, os axônios. E toda vez que você pensa alguma coisa, toda vez que você faz algum tipo de movimento, esses neurônios, eles disparam uma carga elétrica, ok? E aí, quando é formado um padrão, ou seja, o disparo acontece sempre da mesma forma, você tem ali aquele agrupamento de neurônios chamado de circuito. Então, esse circuito, ele tem esse padrão. Toda vez que eu faço X, esse circuito é disparado. E é interessante pensar dessa forma, por quê? Porque aquela questão da prova que você não lembra a resposta, que você não sabe como responder, provavelmente você não tem na sua cabeça os circuitos responsáveis pela resposta, os circuitos onde a informação necessária estão lá, onde os padrões de resposta estão lá. Por isso que as pessoas testam tanto antes de fazer uma prova de concurso. faz tanto exercício. Por quê? Porque eles estão formando na cabeça um padrão de resposta. Apareceu a resposta X. Ah, eu já fiz 300 questões desse tipo de pergunta. Então, agora está mais fácil responder. Não que sejam as mesmas, mas seguem o mesmo algoritmo de resposta. Beleza? Só saindo do script. Voltando para o script. O segundo problema é que aquela ideia de que o cérebro tem a função de economizar energia. Ou seja, diminuir o processamento inútil. Pensa só. Você está indo pagar uma conta e você vê vários carros passando na rua. Você vê bicicletas, você vê lojas de conveniência, você vê pessoas passando de lá para cá. Você vê a cor dos passarinhos, o som das coisas acontecendo, discussões entre pessoas aleatórias no meio da rua. Você passa desapercebido por aquela... pelo mundo, pela realidade. Chega até o local de pagar a sua conta. Tem várias pessoas na fila. Você fica prostrado esperando o momento certo. E você faz o que você tinha que fazer. O caminho do B, que é a sua casa, até o... O A, que é a sua casa, até o B, que é o local onde você vai pagar essa conta, aconteceu terabytes de dados sendo passados pelo seu cérebro. Ok? São as cores diferentes, as tonalidades de cor, os sons diferentes, as tonalidades do som. Então, todas essas coisas são dados que precisam de alguma forma ser interpretados pelo seu cérebro. Imagine que você tivesse essa memória fotográfica, e nem é fotográfica porque você teria que lembrar o som também, né? E conseguisse armazenar no seu cérebro tudo o que acontecesse, como uma câmera, à sua volta. Imagine quão inútil seria essa habilidade. Ah, fulano respirou desde ontem até hoje um milhão de vezes. Fulano piscou cem mil vezes. Ah, o outro fulano piscou. Ah, entendeu? Ah, o cara peidou porque eu ouvi. Entendeu? Então, não é só aquilo conveniente que você teria que memorizar. Seria o que está disponível para memorizar, ou seja, tudo. Beleza? Dessa forma, você não consegue armazenar uma fórmula só dizendo algo como ativar mecanismo de armazenamento de memória. E dando o comando, memorize a fórmula matemática. Pensa só. Como um robô, você teria esse controle, o seu consciente teria o controle do que será armazenado. Como naquele filme Limitless, ou na ideia do Neuralink, lá do Elon Musk. Entendeu? Esse controle a gente não tem. E isso, por enquanto, não existe. Como eu falei, o Elon Musk está aí daqui 10, 20 anos, talvez exista. No vídeo passado, eu falei que duas coisas influenciavam no aprendizado, segundo o Ebingeus. A primeira coisa são as representações mnemônicas. São as técnicas de memorização que você conhece. Ah, o palácio da memória. Ah, o método da transformação. Ah, a associação em concatenamento, em agrupamento. Entendeu? Ah, a transformação de coisa numa imagem. Ou seja, os mecanismos mnemônicos, as representações mnemônicas que você conhece, influenciam o quanto você sabe da informação, porque você simplesmente está fazendo a informação que é muito abstrata, que é muito longe do concreto, ficar muito próxima do concreto, criando um link, uma ligação entre o consciente e o inconsciente. Então você pegou a informação difícil, complexa, jogou para dentro do seu subconsciente. Então está lá no espaço, como se estivesse no espaço lá, navegando. Ou seja, você tentar reativar essa memória, você vai ter que pensar em como é que era aquilo mesmo. Ah, era isso, era aquilo. Até você conseguir encontrar um caminho até encontrar a informação. Agora com o mnemônico as coisas mudam. Agora você, no consciente, consegue pensar. Ah, pomba. Pomba me lembra o que mesmo? Pomba é a paz. Ah, paz. Aí a ideia de paz vem, sei lá, o que você estuda de filosofia. Entendeu? E a segunda ideia é a revisão espaçada com recordação ativa. Recordação ativa será um dos próximos tópicos aqui da Autodidatas Academy, e você vai conseguir entender melhor como fazer isso. Mas, só abre um parêntese aqui. Estudante, não espere pelos vídeos específicos para resolver o seu problema. No vídeo passado, eu falei da curva do esquecimento. Esse conteúdo vai te ajudar muito a organizar as anotações que você está fazendo. Ah, mas eu quero vídeos sobre anotações. Faça do melhor jeito que você pode fazer, até você ter o melhor jeito de fazer. Está entendendo? Então, essa é a jogada. É você fazer o melhor possível, até encontrar uma melhor forma de fazer. Joia? Fechando o parêntese. A dificuldade é encontrada quando você tenta colocar essa ideia em prática. Porque da mesma forma que os planetas sofrem alguns efeitos por estarem no tecido do tempo e espaço, Se você não levar em conta a curva do esquecimento, provavelmente, a informação que você precisa lembrar pode, depois de uma noite de sono, simplesmente desaparecer. Então, a gente introduz essa ideia de qual que é o mecanismo da curva do esquecimento. A ideia é que memórias mais fortes tendem a ser recordadas com mais facilidade. Ou seja, quanto mais você se lembrar de algo, mais esse algo vai tender a pipocar na sua cabeça quando você tentar evocá-lo. Evocá-lo é quando você está pensando sobre algo. Ah, o que é a fórmula de Bhaskara mesmo? Ah, os fenômenos tem o químico e o físico. O que é o físico mesmo? Ah, o que é o químico? Entendeu? Está tentando evocar na sua cabeça através de uma pergunta cuja resposta é aquilo que você entendeu da informação. Beleza? Entendido? Entendido. A pergunta que aparece é qual a melhor forma de reativar uma memória? Já que a gente está tratando de quanto mais você repetir uma informação, quanto mais você lembrar de uma informação, ela vai ser evocada com mais facilidade? Como que eu reativo isso? Entendeu? Como que eu recordo essa informação? Como eu evoco ela com mais facilidade? E é sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Baita introdução, né? Então você está vendo aí na sua tela a curva do esquecimento. E... E é bem fácil de entender, mas... Pegue uma caneta aí, o papel e anote o que você achar necessário. Fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo a informação ficava na cabeça dos estudantes. Baseado em uma palestra de uma hora. Então, colocaram-se os estudantes sentados lá na sala, deram uma palestra sobre alguma coisa durante uma hora e tentaram ver quanto dessa informação que o estudante entendia durante essa palestra ficava armazenado na cabeça deles. Conforme o tempo fosse passando, ah, eles ainda se lembram um dia e dois dias, três dias, quatro dias. Entendido? Os estudantes chegavam na sala, presta atenção, os estudantes chegavam na sala com 0% de conhecimento sobre o assunto. Ok? Então a gente está partindo do pressuposto que o estudante não sabia a por nenhum sobre aquilo que ia ser passado nessa palestra. Então ia lá, 0%, sentava e recebia a informação. Ok? Quando a palestra acabava, eles saiam com 100%. E aqui vale um detalhe interessantíssimo. 100% não quer dizer que eles entenderam tudo o que o professor tinha para passar. 100% é o limite da capacidade de cada indivíduo. Ou seja, o quanto eles conseguiam entender do que era passado. Entendeu? Então o cara foi lá e falou um monte lá durante uma hora. Desse monte que ele falou, algumas coisas ficaram na cabeça, foram entendidas, foram aprendidas pelos estudantes. Essa coisa é o 100%. Beleza? Não é o que ele passou, é o que o estudante entendeu. É igual na comunicação. Não é o que você fala, é o que a outra pessoa a quem você quer comunicar, escuta. Então, entendidos. Então, o que foi notado depois desse experimento? Com 24 horas da palestra terminada, os estudantes que não usaram a informação, de qualquer forma, esqueceram, olha isso, de 50% a 80% da informação. Então, deixa eu sair aqui só para tentar exprimir, exprimir, expressar esse dado interessante. Imagina que você, as aulas por padrões em escolas ou na faculdade, elas têm 50 minutos, 55 minutos. Na faculdade, talvez duas horas e por aí vai. Vamos tratar esse negócio de 50 minutos. Você vai para a sala, escuta lá o professor falando, faz as anotações e tudo mais, durante uma hora. E no outro dia, você tem trabalho, você tem outro dia de faculdade, você nem pensa em pegar suas anotações, você nem pensa em pensar sobre a informação que você acabou de estudar. Você perde aquela merda de 50% a 80% da informação, você perde se você não pensar sobre, se você não usar, se você não viver um pouco dessa informação, dessas ideias entendidas durante a aula. E quando eu falo usaram a informação, eu quero dizer o seguinte, elas não pensaram a respeito da informação, elas não revisaram as anotações, não usaram o conteúdo na vida de qualquer forma. Ou seja, simplesmente foram para a aula, receberam a informação, anotaram, fizeram o que tinham que fazer, foi para casa, entendeu? E aí começou o outro dia, sem nem pensar em tocar naquela conteúdo. Ah, hoje não tem matéria de matemática, então eu vou, nem vou olhar. Entendeu? Então é isso, esse já é um ponto para você anotar. Se eles não fizerem nada pelos próximos 7 dias, vão se lembrar ainda menos da informação. E na marca, olha isso, na marca de 30 dias, eles vão se lembrar de algo em torno de 2 a 3%. Pensa na quantidade de tempo que você está jogando no lixo, porque você vai para um curso de Excel, 30 horas de curso, 5 horas, todo final de semana. E aí você nem olha mais aquela informação, usa lá as fórmulas mais simples, que todo mundo sabe, mas o hardcore do curso você não utiliza, porque no seu trabalho não é necessário. E mesmo com a certificação na parede, você vai esquecer da maior parte da informação. Ou seja, é a sua vida sendo jogada fora, porque você não utiliza da informação. E aqui vale uma coisa muito mais foda. Digamos que, ah, é 100% de certeza que isso acontece mesmo. Se eu não me engano, tem um estudo para mim ler ainda, que eu não li, que eles replicaram esse estudo, agora em 2008, alguma coisa assim. E parece que tiveram resultados similares. Então eu tenho que ler para te dar certeza e eu vou gravar um vídeo a respeito. Então, pensa só, de tudo que você poderia estar fazendo na sua vida, você escolhe estudar, você escolhe ver a aula, você escolhe fazer o curso, você escolhe ler o livro. E um dos objetivos que você quer, ao consumir esse material, é aprender alguma coisa. Ou seja, é sair dessa aula sendo um pouco melhor, sendo um pouco mais forte, sendo um pouco mais rápido, tendo mais ideias sobre como interpretar o mundo, que você teria se não tivesse presente naquela aula. Você tomou essa decisão. E sem o conhecimento dessa curva do esquecimento, ou o que ela faz com você, você vai para o próximo curso, vai para a próxima aula, sem nem prestar atenção nas anotações. Você faz até os exercícios, mas você só faz o exercício, bateu a meta, fez o checklist e passa para o próximo. E aí, é bem provável que em 30 dias, a informação que você trabalhou tanto para entender, fique na sua cabeça, de 2 a 3% dessa informação. E aqui vale uma coisa mais legal ainda, quando eu falo para você sensação de familiaridade, ou seja, ilusão de competência, você tem uma ideia do que é o selic, do que é os arranjos políticos, a opinião de políticos XYZ, mas você não tem necessariamente um repertório de conhecimento econômico para entender o que está acontecendo ali. Você tem lá de 2 a 3% de alguma informação que você leu em algum momento da sua vida. Isso é a sensação de familiaridade. Você tem uma informação geral cheia de furos sobre o que é essa realidade, sobre o que é esse assunto. Mas você não tem certezas, você não tem dados, você não tem referências, entendeu? Então, esse é o risco que você corre quando você não implementa a curva do esquecimento. Ou seja, você precisa agir sobre o conteúdo de tempos em tempos, pois, do contrário, o conteúdo vai para o lixo. Dificultando ainda mais a reativação dessa memória. Então, ele vai ficar lá, 2 a 3%, e você precisa fazer um reestudo no futuro. Então, o jeito errado de assistir uma aula, de ler um livro, é claro, se o objetivo é se lembrar daquele conteúdo, você agora já sabe que o jeito errado é você fazer as anotações e nunca mais olhar essas anotações. É você fazer o exercício e passar para o próximo tópico simplesmente, entendeu? E aí você pensa o seguinte, pô, bom, entendi, né? Eu preciso revisar. Mas qual é a melhor maneira de revisar essa informação? Porque uma coisa que o pessoal fala é que, e até falaram ontem, lá no grupo no WhatsApp, que às vezes a sessão de estudos é feita somente de revisão. Porque é tanto material para fazer revisão que não sobra tempo para estudar o conteúdo novo. Então, qual que é o jeito certo? Os estudantes que fizeram algo com o material, eles voltaram a praticamente no nível 100% que eles tinham lá no início, depois de 24 horas. Então, estudou agora, 24 horas depois, eles conseguiram fazer com que a informação que estava lá na cabeça deles voltasse ao 100%. E isso é uma coisa realmente positiva de se saber, porque, pensa comigo, se às 25 horas que você passa na escola ou na faculdade, você não estiver se preocupando com a curva do esquecimento, você está ferrado, né? Que nem eu falei agora. Porque depois você pode se aprofundar nas referências que eu deixei aí na descrição, mas se você não se dedica a fazer a revisão e aplicar a repetição espaçada, você levará uma vida de reaprendizado, ou seja, você vai estudar matemática, depois você vai esquecer e vai precisar reestudar de novo. Vai estudar direito tributário, depois você vai esquecer e precisa reestudar de novo. É claro, você não esquece totalmente, você tem aqueles 2 a 3% ou mais do que isso, mas é uma sensação de familiaridade, ok? E aí, a coisa que é mais interessante e que você quer implementar nos seus estudos é a curva do esquecimento. Como que eu aplico ela? Aí você fala, Adriano, como eu aplico ela? Curva do esquecimento. Bom, a resposta rápida é a seguinte. Você precisa usar a repetição espaçada, né? Lembra do início do vídeo que eu falei? Repetição espaçada. Na aula passada, no vídeo passado, eu falei que um dos ingredientes que precisam vir junto com a repetição espaçada é a recordação ativa, que é um próximo, que é um tópico para um próximo vídeo aqui do canal, ok? Mas não se preocupe, pois no vídeo certo eu vou falar sobre essa recordação ativa. Mas entenda uma coisa, a curva do esquecimento para ser aplicada é a coisa mais simples do mundo. O que você vai ter mais dificuldade é a consistência, é a criação do hábito de fazer isso, é tirar lá uma hora por dia para fazer as revisões, ok? Então é o seguinte, vamos usar aquela uma hora de aula como exemplo, né? Que foi o exemplo do experimento. Então no dia zero, você vai consumir a informação e vai chegar no seu nível de 100%, ok? Esse é o dia zero. 24 horas depois da retenção desse conteúdo, você precisa fazer a primeira revisão, ok? E essa revisão vai levar até 10 minutos para revisar. Por quê? Porque o que você está querendo fazer é reativar a informação que você tinha estudado no dia anterior, ok? Então dia zero, consumiu. Dia 1, 24 horas depois, você vai revisar. Se você estuda 5 horas por dia, você vai revisar no dia seguinte, 1 hora, entendeu? Então é bom fazer essa medição. É uma aproximação, ok? Não é aquilo 100% não. Às vezes você vai precisar de mais do que 10 minutos, às vezes você vai precisar de muito menos de 10 minutos, ok? Então, 3 horas de estudos, 30 minutos de revisão no próximo dia. Primeira revisão de 24 horas. Anotou? Depois que você revisar essa informação, a informação vai tender a voltar os seus 100% iniciais, ok? Então, dia 1, você revisou 24 horas depois. Dia 8, ou seja, 7 dias depois de olhar essa informação, você vai precisar de mais ou menos 5 minutos para revisar aquele mesmo conteúdo. Então, é tipo uma folha que você vai pegar e você vai ter ali todas as anotações para que você revise de forma ativa. Dia zero, consumiu. Dia 1, você revisou 24 horas depois. E dia 8, 7 dias depois desse dia aqui, né? No dia 1, você vai demorar para cada 1 hora de estudos, 5 minutos de revisão. No dia 8, para cada 1 hora de estudos, 5 minutos de revisão. 30 dias depois, ou seja, no dia 38, que é o 30 dias depois do dia 8, você vai revisar de 2 a 4 minutos esse mesmo pacote de informação. Então, você criou lá o seu mapa mental, o seu cornel, a sua escrita ativa, o seu SQ3R. Que detalhe, eu tenho um curso chamado Anotações Eficientes, que o propósito dele é ensinar você a fazer essas anotações. Então, você estudou, você precisa reter essa informação de alguma forma. Qual a forma que eu ensino? Utilizando técnicas de anotações eficientes. O link aí está na descrição, você pode adquirir e aprender, começar a aprender hoje a fazer essas anotações, ok? Então, no dia 38, você vai levar de 2 a 4 minutos para revisar essa informação. Então, lembra, lembra de uma coisa. Isso tudo é sobre 1 hora de um conteúdo, ok? Então, se você tem que fazer a proporção, ah, é 5 horas, entendeu? Então, é um planejamento que você precisa fazer. Para cada 1 hora de estudos, 10 minutos de revisão no primeiro dia. Então, o seu quadro de estudos, o seu cronograma de estudos, tem que levar em consideração isso. Você pode utilizar o Google Agenda para colocar essa informação e espaçar ela à medida que o tempo for passando. Beleza? Você pode utilizar o Evernote também. Coloca aí na descrição para mim se você quer que eu fale sobre esses outros assuntos que vão facilitar a implementação da curva do esquecimento nos seus estudos. A ideia da organização das anotações também é um dos tópicos que eu preciso produzir aqui para vocês. Então, deixa eu falar para você o porquê que você não deve ignorar a curva do esquecimento. Não ignora essa ideia. Se você fizer essa jogar para trás, ignorar, não fazer nada, vai ficar mais fácil a sua vida, não é verdade? Você vai ter perdido aquela hora de estudos. E se no futuro você precisar desse conteúdo, terá que reestudá-lo. E aí a gente fala de apenas uma hora semanais. Imagine 25 horas semanais. Se você estuda na escola padrão, 25 horas toda semana. E não são só 25 horas na escola. São as três horas do cursinho. São as duas horas que você passa lá no curso de inglês. São as reuniões que você faz durante o seu trabalho. Entendeu? Então é muita informação que você está em contato todos os dias. E como a gente viu no início, você não tem controle sobre o que vai ser lembrado ou não. Você não pode, por força de vontade, ativar um mecanismo mental que armazena essas informações. Não. Se você quer ter aquelas informações que são importantes para você dentro da sua cabeça, o que você precisa fazer é implementar a repetição espaçada no seu dia a dia. Você tem que colocar isso numa planilha. Você precisa consistentemente agir de forma organizada e eficiente. Então depois desse vídeo não tem mais desculpas de falar que não se lembra de algo que estudou e se esforçou para aprender. Está na hora de valorizar o seu tempo. Fazer valer a pena seu investimento em estudar. Conheça a Academia do Autodidata. Lá dentro vou publicar vários cursos. Como toda quinta-feira vai ter uma aula de prática deliberada. Que vão ser oito vídeos. Eu ainda não coloquei, scriptei todos os vídeos do curso de memorização. Mas todo sábado, na próxima semana, vai ser lançado uma nova aula do curso de memorização 101. Toda segunda-feira, que ainda não foi lançado, vai ter uma aula de concentração. E assim que acabar o curso de prática deliberada, eu vou lançar mais algumas aulas do curso de anotações eficientes lá na Academia do Autodidatas. Ok? Então, o link dessa academia está aí na descrição. Um local para você realmente entrar como numa academia e treinar os músculos mentais para que você se torne um autodidata. Então, estudante, esse é o seu ano. Você pode estar vendo isso daqui em 2020, 2030. Mas esse ano que você está vendo esse vídeo, você está conhecendo uma ferramenta nova para você. Algo que realmente impacta a quantidade de informação que você consegue armazenar. Está entendendo? Então, não é algo assim, ah, que legal que eu me entreti. Eu não sou muito bom em entreter, mas o conteúdo é foda. Essa informação de, cara, se eu revisar essa informação de forma espaçada, eu vou me lembrar do conteúdo. Se eu não revisar, eu não vou me lembrar. Olha isso. Está ligado? O poder que dá para você que quer se lembrar da informação é um poder gigantesco. Então, eu quero que você compartilhe esse vídeo com algum outro estudante que você conheça e que está tendo dificuldade na retenção da informação. Essa aqui é a chave que você precisa para abrir a porta da retenção do conteúdo. Ok? Então, eu quero que você continue estudando. Continue aprendendo. Me fala aí nos comentários o que você tirou de mais valoroso nesse vídeo que pode realmente impactar a sua vida e a sua vida como estudante e fazer com que você se torne um autodidata melhor. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Conheça a Academia do Autodidata. Nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!